Yang, qual a melhor hora de dar B numa lane e como deixar a wave boa pra voltar sem TP? Cara, geralmente você pode voltar andando pra lane sem TP, sei lá, numa wave que, tipo, você empurrou até a torre do cara e você sabe que a wave vai voltar pra você. Então, tipo, sei lá, você vai perder 3 minions, tipo, tanques no máximo, assim, então, nessas horas que você tem que dar B, se você quiser guardar o TP. O ideal é sempre você, tipo, tentar puxar até a torre, a onda de minions, pra você conseguir dar B sem gastar o TP, mas é bem difícil você não gastar o TP se não for nessa condição, senão você vai perder muito minion e, às vezes, não vale a pena. Se você tiver Diorne ou um tanque ou algo parecido que, sei lá, vai depender muito de um TP no bot pra você ganhar o jogo, você, mesmo se você perder uma wave ou tal e salvar o TP, é bom. Com quem eu tô morando? Boa noite, Gabi. Com quem eu tô morando? Eu tô morando só com o John, o John Rey, nosso coach. Qual a cor da tinta do teu cabelo? Cara, não sei. Era um ruim ou alguma coisa, velho, que eu pintei no salão, tá ligado? Porque se eu fosse pintar sozinho, ia ser só a caca da caca. Então, sei lá, foi um vermelho bem vermelhão mesmo, não sei o nome do vermelho. Que deu de errado no sábado. Cara, em geral, a gente jogou bem mal. Eu fui ver o replay, a gente errou muita coisa, tipo, mecânica, decisão. Óbvio que tem comunicação também, mas, tipo assim, começo de camp, o Flá já mostrou que é um time forte. Foi um jogo bem pegado, tipo, bastante erro da gente, bastante erro deles, então, não me preocupa tanto, assim, por conta disso. Porque eu não sei se é Akali mid ou top. Se for top, tipo, de EP, é o melhorzinho. Não é. Akali mid. É, tá de boa ainda. Mesmo se for René, que não tá suave. É, mesmo se for Irelia, tá suave também. Foda se o cara fez isso pra beitar e a Irelia mid. Aí eu tô indo de armor, tá ligado? Mas tá safe. Safe do safe. Mesmo com o último nerf, a Akali ainda está viável. Não só viável, tá bem apelou ainda. Então, sim, tá viável ainda. Bom, essa lane aqui eu tenho vantagem até o level 6. No level 6 eu tenho que tomar cuidado com a win dela. Tipo, ult e tal. Se eu consigo flechar a ult dela, ela, tipo, sei lá, vou ter dois minutos mais ou menos de pressão. Continuando, continuando, tenho pressão nela. Só não posso trocar quando ela estiver estacada. Aí no momento que ela pode jogar. Então, só tem que tomar cuidado com isso. Yang, o BRTT passa segurança pro time ou é normal? Cara, ele passa uma certa segurança sim, porque ele é um cara que gosta muito de falar. Tipo, dá as calas no jogo. E ele entende também, então, meio que ele faz um papel de líder, mais ou menos assim, muito bem, sabe? Diria que sim, ele passa uma segurança pra gente. Não tem nem como contestar isso, né? Cara, bem difícil tomar, tipo, gank de um eco level 2. Eu tenho uma ward ali. Se ele for fazer galinha e golem, pegar level 3, eu vou ver. Man, mata meio avião não. Nossa, foi muito bom isso que ele fez, velho. Botei de Sheen, ela tem a lama de Dorams. Só ficar jogando do jeito que eu quero agora. Ai, trollei muito, velho. Não podia ter tomado esse insta dele, mano. Nossa, velho, eu joguei muito mal, velho. Que merda. É, como eu falei, eu não posso, tipo, trocar com ela quando ela tá estacada. Porque eu perco a troca, com certeza. Nossa, trollei muito, cara. Que merda, velho. E jogou bem. Eu joguei bem mal, velho. Agora eu vou ter que tomar cuidado, velho. Perdi muito tal, ele, mano. Ele tava voltando. Eu não podia tomar essa troca, tá vendo? Fazer essa troca com ele. Agora é só ficar de boa, só farmando. Ele vai ter pressão em mim, velho. Eu entreguei a vantagem que eu peguei, sabe? Então, pra ficar só safe, sabe? Então, pra ficar só safe, sabe? Cara, meu time tá jogando bem, velho. Chan morto. Ah, Mordeca, tipo, ele tá morrendo, mas... Tipo assim, é uma match-up bem ruim pra ele. No mid, a Kali contra a Mordeca. Então, eu entendi, velho. Mas que ele tá dois levels atrás. Eu não sei como que a MF tá jogando sozinha. E tá, tipo, dando um pau no outro watch, velho. Isso aí que eu não tô entendendo, velho. Isso aí eu realmente não tô entendendo. Que ruim eu tava usando a secundária pra Mordecaiser hoje. Eu tava usando a verde. Second Wind. Vem de ser Vigorantes, num caldo em português. E... Revitalizar. Que era contra o Rumble. Era pra lutar isso. Era o time... Tá, agora... Agora parece que a gente tá perdido. Ainda bem, esse Mordecaiser está muito cagado, velho. Meu Deus, para de dar chase, guys. Correu todo mundo. Vou puxar a Midea só. Tem que vir pra esse Dragon. Que a gente não faz Barron, mas nem ferrando. E aí, vai. E aí, vai. A gente tem nem TP, velho, nem sei que ela tá fazendo, o que que ela tá fazendo lá, tá? Ah, que isso? Que isso, velho, o cara matou, ei Vai, tô vivo, tô vivo, meu deus Vou dar BTP, então Uh, GG, porra Jogão, velho, jogão, caralho, zoão Dia D, mandou o Dali, GMF Joguei meio mal, depois que eu peguei a kill na Irelia, velho Não era pra ter morrido pra ela 1v1, mas nem ferrando Eu só tinha que ter respeitado mais, tipo, como eu tinha falado no começo do jogo, né Eu só não podia trocar com ela quando ela tava destacada Na hora ela tava destacada e mesmo com vontade de item Não tenho como trocar com ela quando ela tá com 5 stacks da passiva Então, dei uma bela de uma trollada naquela hora E aí E aí